PICERICO PICERICO Um bombo é de medê Um bombo é de medê A Luanda de Caiangu Embureuacã de Caiangu Airecutu, Airecutu, Emonecô, Caiangu Um bombo é de medê Um bombo é de medê Um bombo é de medê A Luanda de Caiangu Embureuacã de Caiangu Airecutu, Airecutu, Emonecô, Caiangu Enua Venci Enua Conga Katu Maraí Katu Angoa A Luanda de Caiangu Vem! 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 É melhor ser alegre do que triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz, coração Pra fazer o samba com firmeza Precisa um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Porque assim não se faz O samba não te barabada Canta samba, não é conta piada Quem faz samba, assim não tá por nada É assim como a luz, coração É que o samba nasceu lá na Bahia De noite ele é branco na poesia De noite ele é branco na poesia Atenção galera! Vamos samba! É melhor ser alegre do que triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz, coração Saboa! Que pra fazer o samba com firmeza Precisa um bocado de tristeza Precisa... Atenção galera! Todo mundo com o bracinho pra cima! Olha o piscirico aí! Tchê, 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 tchê Marabada Tchê, tchê Marabada Tchê, 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 tchê Marabada Oh, simão! Mas quem não gosta do samba Bom sujeito não é É ruim na cabeça Ou é doente do pé E eu nasci com samba Do samba eu me criei Mas o donado do samba Olha só, samba Vai, samba de contigo, vambora Samba da minha terra deixa a gente mole E quando se cansa todo mundo mole E eu não pole, mole E eu não swing do legão É um bodyboard, samba de antiga E eu não tapas de batir Olha o Congregos e Sso Miguel É um bodyboard Ti-ti-ti- ste-a-ra-ra-ra-ra-ra-ra Titta Ti-ti-ie-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i criminals Ti-ti-ie-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Ti-ti-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Ti-ti-e-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Atenção Joga o bracinho pra cima Muito prazer galera Boa noite Esse é o piscirico da Bahia Quem gosta da Bahia Levanta a mãozinha aí Olha a sambadinha Tá a sambadinha do Deká Alô minha banda É o piscirico do Deká Diz que o chupra se me quebram Mas que no samba fica olhando A sambadinha em São Miguel Olha o piscirico do porvão Essa que é a banda da galera Se liga, cara, todo mundo chama Samba, chama Deká Samba, rapzinha e bumbum Samba, todo mundo gosta Samba, diz que o chupra se me quebram Olha a coreografia Oi, dá pra mim Oi, pra você Se dá pra mim E pra você Oi, dá pra mim E pra você Agora baixinho, quero ver quem sabe cantar Olha que quem não gosta de samba Vamos pular, sai do chão Samba, sai do chão Samba, todo mundo samba Samba, diz que o chupra se me quebram Samba, diz que o chupra se me quebram Samba, diz que o chupra se me quebram E quem não quebra fica olhando Samba, sabe se a mama lança o corpo Samba, pode dançar do jeito que quiser Descruza o braço, meu irmão Samba, bate o bicírico do porvão Samba, bate o bicírico do porvão Samba, bate o bicírico do porvão E joga a mãozinha pra cima Samba, joga a mãozinha pra cima Samba, bate a mãozinha pra cima Samba, bate na palma da mão Samba, bate o bicírico do porvão E aí Olha o seguinte, em Salvador Em Salvador, a gente não chama mais as mulheres de gostosa A gente chama agora de miserê É Tem alguma mulher miserê aí? Miserê Eu sou do miserê Miserê E a galera miserê Miserê E as gostosas miserê 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 E aí Eu queria saber se vocês sabem o que é chibiu Já chupou chibiu Olha só, a homem responde isso Criança não sabe o que é Já chupou chibiu Você de camisa laranja Você já chupou chibiu Você sabe o que é chibiu Olha que você não sabe o que é chibiu Ei, já chupou chibiu Já chupou chibiu Já chupou chibiu Quem já chupou chibiu Quem já chupou chibiu Levanta a mãozinha Olha o que é chibiu Eita coisa boa E aí Já beijaram na boca hoje? Tá faltando homem Tá faltando homem, é Olha eu aqui, papai Tá faltando mulher em março Tá faltando mulher Olha, os caras tão dizendo Beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Quero fazer amor Beija, beija Tá calor, tá calor Eu não quero só beijar Eu tenho que fazer amor E aí Vamos chupar tudo Aqui é piscirinho, colega Vambora, seu mano Vambora 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 Olha, que é de babaxa É de balacu, baraco Olha o suígui Vambora, galera Vambora Vambora De cima, baixa É de balacu Diz o rig Vai só De balacu Todo mundo se amando Vambora Vambora Alô, galera do fundo Alô, galera do fundo Quero beijar Sua boca louca 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 Eu vou enfiar Uma do céu na sua boca Eu vou enfiar Uma do céu na sua boca De cima Vai baixar De balacu Vai baixar De cima De cima De cima Vai baixar De cima Lá com a Gula De cima Baixa De cima Baixa Eu quero beijar Então Quero beijar Sua boca louca Mamã Quero beijar Sua boca louca Eu vou beijar Boa É só pegar Eu vou enfiar Eu vou enfiar Uma do céu na sua boca Eu vou enfiar Uma do céu na sua boca Vamos embora, legal Vamos embora, legal E aí... Chupa! Toma! Todo mundo aqui! E aí... Chupa! Toma! E aí... Chupa! Esse é o Piscirico, a nova onda do Brasil todo Que todo mundo gosta, meu irmão Descruza o braço, se envolva nesse swing Hoje é alegria, hein? Sim! Quero beijar a sua boca louca Quero beijar a sua boca louca Quero beijar a sua boca louca Mamãe, eu quero beijar a sua boca louca E eu vou enfiar o mar no céu Sua boca, sua boca Olha aqui, eu vou enfiar o mar no céu Eita, que esse amor E eu vou enfiar o mar no céu Eita, que esse amor E aí, chupa, vela E aí, chupa, vela E aí, chupa, vela E aí, chupa, vela Quem gostou, deu um gritinho Piscirico Obrigado Vocês já viram a rádio hoje? Quem gritou gostoso? Quem não gritava, caiu o dente todo Vocês já viram a rádio hoje? Quando disser não, joga os dois bracinhos pra cima O quê? O Contregu? Contregu? Calma Surpresa Quando disser não, joga os dois bracinhos pra cima Vocês já viram a rádio hoje? Vocês já viram a rádio hoje? Olhem o furacão de Alagoas Vocês já viram a rádio hoje? Assistiu notícia? Esse é o minha galera Vejo as trevas que é tudo em Salvador Mas é de lá que veio Piscirico, a banda do bobal Parecendo a doice, mas ele é o pé Ele passa levando tudo A chama de todo mundo Ele passa levando tudo A chama de todo Todo mundo Todo mundo vai E todo mundo for Pente pra parar Ei rapaz, ei, ei Ah não, é briga de guria É briga de guria Deixa pra lá Deixa pra lá Briga de guria Atenção a polícia Atenção a polícia Vocês já viram a rádio hoje? Assistiu noticiário Com a televisão Vejo as trevas que é tudo em Salvador Mas é de lá que veio Piscirico, a banda do bobal Parecendo a doice, mas ele é todo mundo Cantando Humor E ele passa levando tudo A chama de todo mundo Esse é o piscirico, o begué Todo mundo, todo mundo, todo mundo Vai Vai E todo mundo Olha o bracinho, olha o bracinho Joga o bracinho pra cima Olha essa mão ali pro outro Joga a alegria pra cima Agora eu quero me ver Eu quero ouvir Vocês já viram a rádio hoje Eita que galera gostosa Mas ouro Já estevemos quieto de Salvador É Parecido com tudo isso Mas ele é o bracinho Ele passa levando tudo Baixa o bracinho Ele passa levando tudo Baixa o bracinho Todo mundo, todo mundo Todo mundo vai Todo mundo vai Valeu, negão, valeu, negão Joga o bracinho pra cima Para essa bolada e pro outro Esse é o piscirico Agora eu quero me ver Uma alegria, uma alegria Ei, vocês já viram a rádio hoje Assistiu noticiários da televisão Já estevemos os leitos de Alagoas É de lá que veio o Márcio Vito É do bobão Parecido com tudo Eu sei, mas ele é o teu É o bracinho Ele passa levando tudo Baixa o bracinho É por isso que todo mundo gosta Todo mundo, todo mundo gosta E todo mundo, todo mundo vai Joga o bracinho pra cima Bola essa bolada e pro outro Joga a alegria pra cima E só não bate com a cineira Joga o bracinho Alguns de vocês gostam do carnaval na Bahia? Se eu fizer uma brincadeira aqui Todo mundo vai fazer comigo? Todo mundo faz comigo a brincadeira? Então é o seguinte É o seguinte Olha pra cá todo mundo Olha pra cá Olha pra cá E todo lugar que eu vou no Brasil Eu faço essa brincadeira E essa brincadeira todo mundo gosta Não tem quem não goste É o seguinte Eu vou cantar uma música aqui Que estourou no carnaval na Bahia De Carlinhos Brau Nosso grande mestre Nosso grande amigo Que quando eu conto até quatro Quando eu conto até quatro Eu quero ver a minha galera Certo? Eu quero ver seu amigo Vou pegar os celotes Todo mundo comigo Pro lado de lá Todo mundo pro lado direito Ok? Eu disse Um Dois Vai, vai, vai Vai D2D2 D2D2 Pedir pra parar Aí tá ficando gostoso Agora é o seguinte Todo mundo pro lado de lá Todo mundo E aí Eu disse 1, 2, sai D2D2 D2D2 E jogar pro outro lado Aí, galera Pedir pra parar Olha, é o seguinte É o seguinte Tá faltando gente Eu tô sentindo que tem gente aí que não tá feliz Tem gente que não tá feliz e tá aí É o seguinte Vai ter que ir todo mundo Tem que ir todo mundo Aí ninguém vai ficar parado Quem tiver parado vai empurrar, vai cair no chão Eu disse um, dois Pro lado direito Aí Joga pro outro lado Aí galera Ei Maria negadinei Você sabe o valor do de pêsão E você tem a mão carejada Você sabe fazer feijoada E você vai lá toda malhada E não tem maioria pra dinheiro E vem Maria batir o pandeiro Atenção! Um, dois, aí pro lado de lá Dê, 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 dê. Isso é maravéia, 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 Isso é maravéia Ei, Maria, nega bem bem, você sabe o valor do dinheiro Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada E você baila toda molhada, que não tá nem aqui pra dinheiro Ei, Maria, bate, atenção, galera, é o de cinco, explode Tietê, mãozinha pra cima e joga pro lado Vai, vai, vai Quem gostou de eu gritar? Maravilha! Bebeu água? Bebeu água? Está com sede? Está com dinheiro? Quem está com dinheiro, levante a mão. Olha que eu quero fazer empréstimo aí. Quem está sem dinheiro, levante a mão. Olha que a gente vai dividir o que der hoje. Queria agradecer, de verdade, ao secretário do governo, Nivaldo Jatobá. Nosso amigo Nivaldo Jatobá. Obrigado por ter trazido a gente. O povo agradece, eu também agradeço muito. Estou muito feliz. Eu adoro Alagoas. Se eu pudesse, eu tinha nascido aqui também. Eu amo, amo. Eu já namorei uma menina aqui em Maceió. É, estou atrás de outro para namorar. Ai! Queria mandar um abraço aqui à minha prefeita. Né? Rosiane Santos. Por essa administração legal. Por essa festa maravilhosa. Obrigado por ter trazido a gente. O povão gosta muito do piscirico. E é a primeira oportunidade que a gente tem que estar aqui. Obrigado, viu? Eu amo vocês. Obrigado por terem vindo hoje ver a gente. Se divirtam muito, viu, galera? A noite é nossa. Olha o contra-engu! Chora, Brasileiro, então! Vambora! Coisa boa! Yeah! Rapaziada de líquido do clube. Samba, 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 balança. Ouvia essa doura assim inteira. Partou de viola, tem chute que avança. Hoje tem mais de ninguém. Convido você pra zoar. Olha a coreografia! Vai de contra-engu, de contra-engu. Vambora! De contra-engu. Samba, 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 samba. De contra-engu, de contra-engu. Eu tô, tô, tô de contra-engu. E olha aqui com a nova cabeça. Pega logo no joelho, vai! E com a mão na cabeça. Pega no joelho, olha na coluna. Mas de contra-engu com o piscinico. De contra-engu. Então de contra-engu, eu tô com o piscinico. E joga a mãozinha pra cima. Agora bate na palma da mão. Tô todo arrepiado. Eita, piscinico! Rapaziada, se ligue no groove. Só pra ser como balançado. Ou, disse, agora, sem verapador de viola. Desceu de quem avança. Hoje tem mesmo essa do dedo. Convido você pra zoar. Olha a atenção, galera! Vai de contra-engu pra proteger. Ai, de contra-engu. Eu tô, com a rupi. De contra-engu. Eu tô, com a rupi. Eu tô, com a rupi. Pega no joelho Toma a mão na cabeça Pega no joelho Vai de contrigo, olha só Um, dois, três Eu tô de contrigo Eu não contrigo Chora, pior Olha só Tá de contrigo, de contra Um, dois, três Eu tô de contrigo Eu tô contrigo Segura a baixinha, segura a baixinha Segura aí que eu tô gostando Quem já sabe da canografia aí, levante a mão Quem ainda não sabe, levante a mão Ah, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe Olha só como é que é Contrigo é esse adereço Que eu tô usando Que é pra proteger Contra as energias negativas Vê? É uma coisa do bem, é uma coisa do bem Coisa legal Aí, quando disser Olha o contrigo A galera vai bater no braço Assim, ó Quatro vezes no ritmo da banda Depois se benze Joga o bracinho Pro lado e pro outro, ok? Olha só, olha só Vamos ensaiar Baixe Vai de contrigo Um, dois, três Benzeu Mais uma vez Vamos 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 mais uma vez Todo mundo tá pegando a canografia Olha só E vai de contrigo Um, dois, três Benzeu Não, joga o braço Uma vez só O braço assim Uma vez só É E quando joga o bracinho Assim, grita Rei Certo? Vamos lá Vai de contrigo De coca Um, dois Benzeu Aí, calma Vai chegar Vai chegar Vai de contrigo Um, dois Benzeu Coisa boa Oh, todo mundo já sabe Vai Vai de contrigo Olha só De contrigo Sucesso Ananda De contrigo Chora, mió Olha só O piscinico é a bola De contrigo De contrigo Alagoas De contrigo Maravilha Obrigado Obrigado mesmo Obrigado Eu tô besta hoje Já tem gente com meu chapéu E tudo aí embaixo Maravilha Maravilha Vamos tirar o pé do chão, galera Vamos sair do chão Quando eu contar até quatro Todo mundo grita Grita muito Grita muito Quando eu contar até quatro Todo mundo grita, hein, galera E sai do chão Eu disse Um Dois Um, dois Três Quero ver Olha o chão Olha o chão Olha o piscinico Se é a balança Se joga e quase chegue no clima E joga a mãozinha pra cima O lado é pra mina E se canta Se explode e comece a dançar Atenção, galera Cadê energia? Procima O outro vai pra nação E se sumir e se joga Os palaritos Olha a chicano O povo tem dançar ação Aí Vem, meu amor Nessa levada que eu vou Então me deixe só De todo o que vou Olha quem brilha no sal No mar de Alagoas Atenção, galera E tira a fé do chão Joga a mãozinha pra cima Aqui Se o que se joga Os palaritos Olha o piscinico Eita Se é a balança Se joga e quase chegue no clima É pura bailarina Vem, deixa e canta Se explode e comece a dançar A galera aqui na frente Tira o pé do chão Pra cima Tira o pé do chão Pula, negão Pula, negão Se o que se joga O povo tem dançar A galera aqui na frente Vem, meu amor Nessa levada que eu vou Não me deixe só De todo o que vou Alegria, compadre Olha quem brilha em emoção Agora eu quero ver quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pula, negão Pula Vai derrubando a todo mundo E o piscinico vai tocar E esse zúper que se joga Os paladinhos Te perdoa o pé do chão E o piscinico vai tocar E o piscinico vai tocar E esse zúper que se joga Palmas aí galera Zezéu Agora eu quero ver a mãozinha pra cima Da galera Que eu vou contar até quatro Eu quero todo mundo sair do chão Eu disse Um, dois Um, dois, três Joga pra cima E grite se quiser gritar Tô gostando de saber Um parceiro com um sorriso Com a mãe Mas que esse é a minha galera Eu tenho os lábios de papo Por favor, eu ainda lancei Cada noite é um bumbum De estilo de avan Mas quando o dia tinha O vestido só do Vem de valer os ovos Levar De paregola é pra lá Vem dizer que o piscinico é bom Todo mundo feliz Todo mundo feliz Tira o pé do chão Galera Leva, leva, leva Leva, leva Do chival Leva, leva, leva Leva, leva Do chival Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva, leva Leva que eu vou E hoje Eu tô feliz é de estar aqui Mas com dinheiro Sem dinheiro Eu me viro o ano inteiro Hoje eu tô feliz E hoje Eu tô feliz é de te ver Olha que com dinheiro Sem dinheiro E em fevereiro eu vou Sai do gel Que leva, leva E leva Leva, leva Leva, leva Galera Leva, leva Leva, leva Leva, leva Do chival Leva, leva Leva, leva Show Vamos lá, vamos lá 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 Mas mamãe, que dança é essa? Seu corpo suado Vila com o babado Vila com o babado Que dança é essa? Seu corpo suado, velhão Ela é uma dança quente Ele deixa deião E machucador Mas em meu coração Você que não viu Atenção, mãozinha Mãozinha, mãozinha Cadê a mãozinha? Joga a mãozinha pra cima E mãozinha, mãozinha Cadê a mãozinha? Vamos lá, se chora, piora, chora Que dança é essa? Seu corpo suado Vila com o babado Vila com o babado Que dança é essa? Seu corpo suado Ela é uma dança quente Que deixa deião E machucador Mas em meu coração Você que não viu Sai do chão, povo! Esse é o Brilho Negro E a galera Todo mundo do Axé É, me fez som Mas que brilho é esse, Pedro? Me diz Um abraço, irmão Um abraço, galera do Pagomania Me diz que eu quero saber Que brilho é esse? Atenção, galera do Pagomania Um abraço, irmão Boa sorte Me diz que é o do amor Vai lá, me diz que eu quero saber Que esse brilho é negro É o brilho da paz É o brilho do amor Quem quer paz? Joga a mãozinha pra cima Do winner, aê Agora eu quero ver Vambora Deixa-se o líquido legal Me joga na sopa, manda mal Tira, 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 tira Tira o negro da cinzala É, me fez som Tira, 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 tira Tira o negro da cinzala Traz a liberdade A liberdade de ler Sou do winner, aê Sou do winner, aê Eu sou suígui do winner Do winner, aê Sou do winner, aê Se não se eu quero ver Eu sou suígui do legal Olha do winner, aê Mas que brilho é esse negro Olha que diz que é o brilho da paz Olha que diz que eu quero saber Que brilho é esse São Miguel Ai, a brilho da paz Feira, brilho do amor Me diz que eu quero saber E esse brilho do negro É o brilho da paz Ai, a brilho do amor Joga a bolsinha pra cima, galera Joga por bora Deixa suígui do legal E já cansei nesse swing Do winner, aê Eu sou do winner, aê Eu sou suígui do winner, aê Do winner, aê Segura a percussão, segura a percussão A galera, todo mundo tá aí Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é ver o winner, aê Ele, ele, ele E a galera tá cantando E a swing do axé E ele, ele Ele é gibo Olha a cidade reluzente, sombra Olha a cidade reluzente 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 Veja esse swing do bovão Olha a cidade reluzente Eu fiquei zancado Nesse carnaval Porque não te vi Onde tu estavas, loirinha Onde tu estavas, branquinha Eu tava atrás do ilê, mamãe Soma! Estava atrás do ilê, negona Do ilê, aê Você passa o ano inteiro Dizendo que gosta de mim Quando chega o fevereiro, o decono E você fica ruim E eu prejuco e não vejo Esse é meu prejuízo Você quando vê o ilê Me pede bichirinho Com o amor É o amor ao ilê, galera É o amor ao ilê, negona Soma! Estava atrás do ilê, mamãe Estava atrás do ilê, mamãe Jogou sua rede Ó pescador Sempre a pouco a beleza Olha o delê, Rabicó! Dois de fevereiro O novo dia, peraí, mas E sem dó, ladria Colô do Zegirá É como dizia Caíme E seguindo o homem cantando Agora, minha jangada, galera Minha jangada vai sair Eu vou trabalhar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Minha jangada vai sair Eu vou 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 A história é agitado E o Olo do A onda que virá Tem que espetar amor Tem que exterminar Com sequelas racistas Me trazendo ideias de amor e paz Com sequelas racistas Acaba esse racismo Então E o Olo Chunae E o Maramara Maramara Marapoca E a Lá Olo Olo Chunae E o Chunae E o Maramara Maramara Marapoca E a Lá Coisa Amor Agora viaja 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 Se não vai lá Me leva a bicírico Nessa onda que eu quero ir Agora viaja Se vai lá Me leva a bicírico Nessa onda que eu quero ir E minha jogada vai sair Eu vou trabalhar Ele, ele, ele Ele, ele eu vou Ele eu vou Ele eu vou Aqui Já pintou Verão Calou No coração O que foi Esta Vai Começar Salvador Se agita Oitava Maravilha No carirei Te deixar E na Avenida Sete Na Barra Eu sentia Te Na Barra Parou A Brilhar Carnaval Na Bahia Oitava Coisa Boa Eu Nunca Que coisa Boa É Essa Melhor Ai Meu amor E aí R.B. Som Eu Vou Atrás Do trio Elétrico Vou Um Tim Um Abraço A galera Do Coi Ó Maceió Lagos Eu Queria Essa Fantasia Fosse Eterna Quem Sabe O dia Mais Vence A Guerra E Viver Será Só Fez Beijar Que Le 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 Como É Que É Como É Que É Le Le Olha Galinha Le 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 Olha Galinha Le 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 E galinha pra você! Mas que fugiu embora, que andava pelas ruas do Moçul. E o geofé que a galera então gritava... Agora eu quero ver! Galinha! Que cara que tem? Galinha! 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 Sim, Galinha! Chó! No quintal da minha casa e na lindeirinha Minha emoção tinha uma delas que fugia E andava pelas ruas do Moçul. Todo mundo já conhece a música! Agora eu quero ouvir quem conhece! Quero ver quem conhece! Eu quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir! Galinha! 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 Sim, Galinha! Chora, beijão! Galinha! 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 Todo mundo gosta Joga a viola no ronco Agora não vai ter desculpa Porque agora todo mundo está convidado A tirar o sapato A tirar a camisa A ficar à vontade Porque agora o bicho vai pegar, negão Chora, Moldu Chora, Moldu Chora, Moldu Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Oh, galera boa Chora, Moldu Chora, Moldu Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Chora, Moldu Chora, Moldu Chora, Moldu Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Chora, Moldu E se comemorando assim Chora, Moldu 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 Vai, 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 vai Pare o canso do Miseré, esse é o Temer do Miseré E aqui tá bom, e aqui tá bom E tá a carreirinha, tá ali, vambora, vambora, vambora Eu disse, vai na carreirinha, eu tô na carreirinha Show! Não, aqui, eu queria que vocês, na moral, todo mundo agora, de verdade, do coração, Batesse palmas pra essa banda que é maravilhosa, galera, Pichirico do Povão Na bateria, Paulo Batera Aqui na frente, dançando comigo, Paulinho Miseré Sucesso! Aqui atrás dele, chega a frente, Luizinho Aqui, logo chegando aqui, na malandragem do samba, Modu Grande mestre do cavaquinho baiano Aqui do outro lado, esquerdo, Júnior Júnior e Paulinho, pra quem não sabe, eles estão se destacando agora A nova moda que tá tomando conta do Brasil É esse jeito de dançar, esse jeito de se vestir Aqui atrás dele, na guitarra, André Merenda Sissércio Ali atrás dele, Fabote Aqui, na percussão, dividindo os vocais comigo, Jorginho Aqui do lado dele, ex-chimbaleiro Vem do candial, Davi E aqui do meu lado, ex-chimbaleiro de Brotas Samuel Esse eu vou pular, esse aqui eu vou pular, esse eu vou pular agora Esse eu vou pular Ali do lado dele também, ex-chimbaleiro Zezel, meu irmão É, o Pichirico Pichirico chegando lá no hall Dos melhores músicos da Bahia, estão aqui com a gente Os músicos mais respeitados, mais caros também O cachê dos meninos é tudo É tudo em dólar Tem mais merece que essa rapaziada Ali Meu batera de novo, Paulo Batera Agora traga o timbal aqui na frente, por favor Atenção Eita Eita Traga o timbal aqui, porque eu vou apresentar Pra vocês o mascote do Pichirico Uai, parece que tá caindo um negócio aqui Aí, chegou o Vini Atenção, Ariel Atenção 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 Se inscreva no canal 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 Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Eita Priscilinho Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Puxa que tá vindo Toma, toma, toma Pra pegar peixinho Pem devagarinho Pra ver que é pra chão Esse é o axé do Salvador Pegue seu cabelo Prossegue o aluxa Falta do terreiro, a coisa vai rolar Hoje vai ter festa no seu canzoar Se eu não gostar, eu não vou mais ficar Aqui em São Miguel, tudo se modifica, meu irmão Vambora! Ei, moça Segura a bolsa, anote que te toca Beijo na boca é uma coisa louca Vem pra cá E sábado de carnaval Vem, mas então vem pra cá Sábado de carnaval Gente, tua força que tem nesse velho Ao mesmo que ele faz um mistério E é aí que tudo se mande em mim Que a galera grita Que a bolsa, amor Segura a bolsa, anote que te toca Com o miudinho, com o sapatinho Sábado de carnaval Ei, tá gostoso, todo mundo sabe E sábado de carnaval Olha o balanço E é do balanço, o negro sombra E tem pescoço na mão Sim, é do swing negro Ei, no pescozinho negro Ei, moça Segura a bolsa, anote que te toca Beijo na boca é uma coisa louca E sábado de carnaval E sábado de carnaval Eu vou sábado assim que eu vou sábado Sábado de carnaval Tchau, galera Um beijo em você eu quero dar Vamos sair do chão Um beijo em você eu quero dar Saudade e pressão do meu coração Eu vou do novo agora Um abraço, galera Lagoinhas Minha rapaziada Todo mundo aí Vambora É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Agora joga alegria pra cima E sai do chão, galera Vambora Então me diga que valeu Que o nosso amor valeu demais Por que o mundo ficou pra trás Então me diga que valeu Que o nosso amor valeu demais Que pena Que o mundo ficou pra trás Que pena Só no tempo que eu te conheço Você brincou contigo Só no tempo Atenção, galera Só no chão Minha flor bonita Minha linda flor Só no tempo que eu te conheço Você brincou contigo Só no tempo que eu te conheço Você brincou contigo Minha flor bonita Minha linda flor Jala Brasil Deixa os olhos pra não ver Passar o tempo Eu sinto falta de você Antes de o mal Vou beber tudo do peito Sem você não sei viver Mas você também Eu conto o dia Quantas horas pra te ver Eu não consigo Sem você Cada minuto é muito tempo Sem te ver Coisa linda do balcóis Não vou saber Me acostumar Sem duas mãos Pra te acalmar Sem teu olhar pra mim Sem teu cara e o amor Ou se você Permitir nada A solidão Meu coração Já não me importa Quem errou E agora sai do chão Mãos de ocean Eu já estou Pronto Vem 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 Você se remitirá. Paz é feliz. Meu coração já não importa quem errou. O que passou, passou. Então, eu perdi. Tchau, galera. A paz de Deus esteja com vocês sempre. São Miguel dos Campos, parabéns. Tudo de bom. Quando precisar da gente, é só ligar e chamar que a gente vem sem problema nenhum. Beijo, viu? Beijo a todos os meus amigos, meus irmãos. Beijem muito na boca vocês hoje, viu, cara? E as mulheres também. Cadê o grito das gostosas? Quem for gostosa, bata na mão, bata na mão. Olha quando a mulher é bonita. Quem for bonita, dê um gritinho. Tem muito, eu sei que tem muito. Eu sei, eu sei. Olha, galera, um beijo. Alho com o trego. Chora, Brasília, então. Vambora. Coisa boa. Ei, rapazinha desse líquido do groove, só passei como balança. O vi é seu coração inteiro, a batalha de viola deixou de quer dança. Hoje tem presença no gueto, convido você pra zoar. A morrada, a dança temperada e o tempo fechado. Pode compreender como mora. Ei, rapazinha desse líquido do groove, só passei como balança. O vi é seu coração inteiro, a batalha de viola deixou de quer dança. Convido você pra zoar. Todo mundo juntinho. Vambora. Pode compreender como mora. Olha só. Um abraço, galera da prefeitura aí, beijo. Vai te encontrei com pra proteger. Muita paz, amém, galera? Beijo. Gostou te encontrei com, valeu, prefeita. Maravilha. Chora. Um. Dois. Obrigado, galera. Chora, galera. Vai te encontrei com, vambora. Convido você em tudo, por favor. Vem te encontrei com, mas vai. Se a galera fizer comigo e der um grito bem alto, eu toco mais um pouquinho, certo? Mas tem de fazer juntinho. Vamos lá, combinado? Combinado? Vamos lá, vamos lá. Olha, tem que ser todo mundo. Tem que ser lá no fundo também. E aí, do camarote também da prefeitura, tem que fazer. Vamos lá. Se fizer e der um gritinho, eu toco mais um pouquinho. Vamos lá. Tá faltando gente, tá faltando gente. Eu tô vendo aqui todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Tá faltando gente, tá faltando gente aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Vamos organizar o baba. Vamos organizar o baba. Vamos organizar o baba. Cadê a torcida do Flamengo? Isso. Então comigo aqui, todo mundo aqui. Tem gente que tá errando. Tem gente que tá errando. Não me engane aqui atrás. Não me engane aqui atrás. Se alguém aqui errar, vocês me dizem quem foi. Marquinhos, pavão, deixa a luz acesa, meu filho. Tava tudo tão bonitinho. Não tem luz. Aí. Vamos lá. Tamo juntinho. Se liga, se liga, se liga. Se liga. E leva pra nós mãos. E se me baixou pra chamar a atenção. Ele se deu. Mas a quebradeira da de si, eu não ligava não. Sabe por quê? Isso é o rei. Quebradeira da de si, eu não ligava não. Não me engane aqui atrás. Não me engane aqui atrás. Se liga, 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 se liga. É a batata, 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 galera. Aquele que me deu o contredor pra proteger. Olha o bracinho pra cima aí. Enxaca, 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 enxaca. Joga, mamãe. Vamos lá. E um lado e pro outro. Paulo Batera, seu braço e gostoso. E um lado e pro outro. Você sabe quem é dia Zé. A prima de Jorge Cosme. Você sabe quem é Merena. É o guitarrista da biscuta. Quebradeira que me deu o contredor para só. Olha o bracinho. Enxaca, 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 enxaca. Vem pro lado e pro outro, cortesia. Saia de bomba, seu gostoso, te balada. De lado e pro outro. Enxaca, 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 enxaca. Venha do joelho, galera. E joelho, cabeça. Joelho, cabeça. Joelho, cabeça. Joelho, cabeça. E joelho, cabeça. Joga. Tem alguém de Garanhuz aí? A galera do Bloco Bicho tá aí? Obrigado pelo carinho lá O bicho pegou lá, viu, velho? Foi bom demais Negão! Minha galera, minha galera Minha rapaziada Essa é a rapaziada que não abre mão do piscirico Fiel, obrigado Maravilha! E aí, Santandrade Como estamos? Ó, vamos fazer um negócio aqui Bom Né? Pra vocês beijarem um pouquinho agora Bote, por favor, bote Marquinhos, aquele esquema Canhão do Tavo, ó Alô, Marquinhos Anota esse esquema, vamos, Marquinhos Tira 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 Aí é melhor Assim é legal Assim a galera se abraça Assim a galera arranja Quem tá sozinho agora Procura um parceiro do lado Pode pegar quem tiver do lado Pode pegar quem tiver do lado Pode beijar Pode beijar Pega quem tá do lado Pega quem tá do lado Ninguém pode ficar só Homem com homem Mulher com mulher Só não pode ficar só Abraça aí Ó, meu amor Hoje eu vou na escola Te pegar Namorar Te levar Seu tema E depois namorar Mas você não quer Meu coração Coração Eu sei você O pompeiro rola devagar Meu amor Quero te levar Pra cama Pra fazer Acho que você sabe o quê Toma essa vida Tome na bola Fico na cola Na roda da escola Tendo ela chegar Tendo ela sair Esperando o sinal Está afim de vir E essa mina Eu fico na cola Tendo ela chegar Tendo ela sair Esperando o sinal Está afim de vir Tá, diz que tá, diz que tá, tá E tem que esquinar Tendo ela sair E te ver Tendo ela sair Tendo ela sair Mas essa menina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Quando ela chegar Mas essa menina, eu fico na cola Vendo ela chegar Vendo ela sair No swing Todo mundo beijando Desgrita, desgrita, desgrita Desgrita Oh meu amor E hoje eu vou na escola Te pegar na hora Te levar sempre, mas depois namora Mas você não quer meu coração Por que você não quer meu coração? Eu sempre os beijos O vinteiro rola, devagar meu amor Quero te levar pra cama pra fazer Acho que você sabe o que Mas essa menina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar Vendo ela sair Esperando o sinal Está a fim de mim Mas essa menina, eu fico na cola Vendo ela chegar Vendo ela chegar Vendo ela sair Esperando o sinal Está a fim de mim Está a fim de mim Diga mamãe que tá a fim do negão Opa! Está a fim de mim Está a fim de mim Vamos balançar o esqueleto, galera! Vamos balançar o esqueleto, vamos balançar o esqueleto Olha assim, olha assim! Região na água, 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 ê! Região na água, 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 ê! Balançar o corpo, vambora! Eu vou cruzar o rio vermelho Vou pintar no mar azul Tira você dessa janela E dos lares do sul Tira você dessa janela Vou te levar de pato com a vela Vamos a receber Opa, sim, e sempre são felizes Flores das igrejas E serve por isso que o amor existe Te me apetite de Te quero pra beijar na boca Te reto só pra ver qual é O saldo potente que tu não traz E você pauta a chuva de toda na uva Nas suas curvas Chegando ducha Colhando uva Eu disse yoga Iodina, cadê Sandro? Repito E dos lares do sul Tira você dessa Vou te levar de pato com a vela Vamos a receber Mas sim, e sempre são felizes Flores das igrejas Seja por isso que o amor existe Vou te pegar de ti, ti, ti Te quero pra beijar na boca Te reto só pra ver qual é O saldo potente que tu não traz Deixava na chuva de boca na uva Nas suas curvas Que tu não aberta Tuxa Olha eu disse yoga E reggae, reggae E a mara lula Olha eu disse yoga E Odina E e viduba E viduba A mara lula Sãolegar nos campos Alô, Alagoa Enjo, na guava Oda, Iondina, Ipiduba, São Miguel, Amor Alagoas Galera que eu amo, que coisa boa, olha o misericórdia, sabe manjar Peraí que eu vou tocar mais uma, vou tocar uma, bora meu filho, bora meu filho, bora meu filho Aquela, aquela, chiclés com banana 1, 2, e vai, vai, vai Bullas BMAN 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 Os céus em estrelas, um prazo em mar Amor sem carinho, romances em par Ganam-nos em festas, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Mas como me encantar o coração, tão ligado desse amor Como viver a minha vida, sem ter gente, eu sinto dor Porta a voz pra segurar, joga a mãozinha pra cima, galera Não dá, ô não dá, pra ficar, pra ficar, sem te ver E já estou ficando louco Não dá, não dá, pra ficar, pra ficar, sem te ver Quem gosta do piscirico, sai do chão, boy Os céus em estrelas, um prazo em mar Amor sem carinho, romances em par Ganam-nos em festas, um jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Mas como me encantar o coração, mais como viver a minha vida Veja, não dá mais pra segurar, joga a energia pra cima Não dá, não dá, pra ficar, pra ficar, sem te ver Já estou ficando louco Não dá, não dá, pra ficar, pra ficar, sem te ver Tira o pé do chão, tira o pé do chão E mele Belelelelelelelelele europeu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedir pra parar Três, quatro, todo mundo se abraçando Vamos se abraçar, vamos comemorar a paz Vamos comemorar a paz Se abraça, vamos comemorar a paz E aê, aê, aê 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 E venenosa, aê Aê, aê Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Pedir pra parar E... Uh... 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 Atenção, polícia, atenção, polícia Tocou uma música aqui pra esse cara Ali embaixo, mas já calmou, ali embaixo Mas já calmou, já calmou Já tá tudo certo, já tá tudo certo Ó, eu queria tocar uma música aqui Pra esses caras que bebem demais Eu era um pecado Que vivia troca Hoje estou curado Eu encontrei Jesus Encontrei Jesus Tira a alegria, joga a alegria pra cima Na casa do Senhor Não existe sacodagem Jô, sacodagem Jô, sacodagem Na casa do Senhor Não existe sacodagem Jô, sacodagem Jô, sacodagem Jô, sacodagem Jô, mãozinha pra cima Jô, sacodagem Eu era um pecado Jô, sacodagem Jô, sacodagem Jô, sacodagem E com o meu Megacone E com o meu Megacone E com o meu Megacone todo mundo Sai do chão Sai do chão E com o meu Megacone E com o meu Megacone E eu só tava estuqueiro Obrigado galera O sol de rufa e doze bala 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 É bonito de ver Negar pra taracê Sol de manela E só de agotô Batida de panela E só de agotô Dos filhos de grão E com o meu Megacone E com o meu Megacone E com o meu Megacone Todo mundo vai, vai Tchau galera Um beijo Tchau A minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Guardando a recordação Nas terras onde passei Andando pelos sertões E os amigos que lá Eu deixei Tchau galera Obrigado Chuva e sol Poeira e carvão Longe de casa Sinto a saudade Lá do meu sertão Tirou 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 A alegria No coração Laue 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 Tchau galera Um beijo Obrigado prefeita Até a próxima vez A gente se vê galera Beijos Tchau Piscirico Uh